Essa é a ladeira Essa é a ladeira E que sofreu de vestido E de espremer para comigo E de mão da conta Da casa que sim O meu é maravilhoso E pra fazer pra menina Já conta as estrelas e sabe a segunda cartilha Pra saber se o menino Já canta com antigas E já não bota mais a mão Pra guia e pra falar do mundo Eu falo uma besteira O meu é maravilhoso De se chegar de boa Com o meu Que nem lá Na ilha do medo Que nem lá Na ilha do prato Que nem lá Na ilha de maré Que nem cá Essa linda Que nem lá Na ilha do medo Essa ladeira Que ladeira Que ladeira Essa é a ladeira Da preguiça Essa ladeira Que ladeira Essa ladeira Essa ladeira Que ladeira Que ladeira Que ladeira Que ladeira Que ladeira Que ladeira E de mão da conta Da casa Que sim O meu é maravilhoso Que ladeira 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 E se chega de barco E nem lá na ilha do meu lugar E nem lá na ilha do prazer E nem lá na ilha de mar E nem cá As alícias no verde Passa o Deus E o que eu quero Essa é a madeira da preguiça 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 Ela é de hoje Ela é desde quando Se amarra o cachorro com linguiça Essa é a madeira da preguiça Essa é a madeira da preguiça Essa é a madeira da preguiça